Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou Márcia Arco e hoje nós vamos falar de improvisação, uma das ferramentas primordiais, poderosas para o treinamento de qualquer atriz e qualquer ator. Você já ficou sem palavras durante uma cena? Ou tem dificuldades de criar um personagem de forma espontânea? Então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos trabalhar cinco exercícios de improvisação baseados nas técnicas de Kit Johnstone, que foi um grande mestre da improvisação. Ele acreditava que a espontaneidade e a capacidade de lidar com o inusitado durante a cena são fundamentais para atores e atrizes. E esses exercícios vão te ajudar a liberar a criatividade e melhorar sua atuação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê aí o seu like e se inscreva no canal para você receber mais dicas sobre interpretação e técnicas teatrais, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, começar. O primeiro exercício é o jogo das palavras improvisadas. Ele é perfeito para desbloquear a mente e aumentar a fluidez nas respostas. Isso vai te ajudar a ser mais rápido no palco e também evitar aqueles momentos de travamento. Vamos lá, fique de pé, relaxe os ombros e agora diga uma palavra a que você quiser, qualquer uma. Em seguida, você vai dizer outras palavras que se relacionem com essa que você escolheu, tá? Só que você vai dizer essas outras palavras sem pensar muito o que vier à sua cabeça. Quanto mais rápido, melhor. E também sem julgar o que você está falando. Tente fazer por uns dois minutos. Eu sei que é difícil, mas tente, tá? Eu vou te dar um exemplo. A palavra sol. Vamos começar. Fogo, quente, laranja, céu, galáxia, praia, verão, tá? E assim por diante. Você pode escolher outras palavras para fazer esse exercício e pratique. Esse exercício é muito legal porque ele vai soltar a sua criatividade e também vai tirar aquela pressão de ter que ser perfeito, perfeita em cada cena. E quanto mais você praticar, mais natural será improvisar. Então, pratique. Vamos para esse exercício. Improvisar um objeto invisível, onde você vai aprender a dar vida a qualquer objeto que você imaginar. É uma forma divertida de treinar a sua fisicalidade no palco. Vamos lá. Imagine um objeto. Pegue este objeto. Um exemplo, uma xícara. Imagine a forma desse objeto. Imagine o peso. Imagine a cor, a textura do objeto. Observe cada detalhe. No caso, a xícara aqui, eu vou pedir para você fazer agora uma tarefa sem palavras. Pode ser mexer um líquido, pode beber um chá ou um café que tem na xícara, um chocolate. Faça essa tarefa, tá? Imaginando, segurando o objeto, observando cada detalhe desse objeto. Eu vou demonstrar aqui. Esse é um exercício que ajuda a treinar a sua habilidade de dar vida a objetos invisíveis, que é interessante na construção de uma cena rica e cheia de detalhes. Que tal experimentar um outro objeto? Experimente aí. Diga aí nos comentários qual objeto você improvisaria. Vamos para esse exercício. História do corpo. Eu gosto muito desse exercício porque você vai usar o corpo para trabalhar uma situação ou expressar uma emoção utilizando somente gestos e movimentos sem o uso de palavras. É um ótimo exercício para você trabalhar a sua expressão corporal. Então, vamos lá. Imagine uma situação ou uma emoção. Você vai começar a criar com o corpo movimentos pequenos e você vai aumentando a intensidade desses movimentos, o tônus, o gesto, conforme você vai ampliando essa situação ou emoção. Vai definindo ela, vai trabalhando. Mas, gradativamente, você vai intensificando o gesto e o movimento. Eu vou demonstrar aqui. Eu vou pensar aqui na perda. Tá? Então... Eu vou pensar aqui na perda. Eu vou pensar aqui na perda. É um ótimo exercício porque você adquire confiança no seu corpo para se comunicar comunicar ou uma situação. Esse exercício vai te ajudar também a ter controle do seu gesto e dos seus movimentos. Tá bom? É isso. Pratique aí. Experimente situações e emoções e vá ampliando. No caso aqui, eu trabalhei com perda. Perda é muito sutil, né? Porque eu poderia expressar, tal, mas o meu corpo foi tensionando gradativamente a intensidade da emoção que acarreta nos músculos. Usa carreta numa tensão muscular, num tônus. Experimente fazer um exercício, utilize temáticas, histórias, pode contar uma história. E é um exercício muito bom, muito interessante, essencial, principalmente para quando as palavras não são suficientes e nem sequer são necessárias. Experimente fazer esse exercício. Exercício 4. Improvisar personagens através de objetos. É um ótimo exercício para desenvolver novas personalidades e posturas no palco. Então, eu peço para que você escolha qualquer objeto que você quiser. No caso, eu vou escolher aqui uma chave. De quem é essa chave? Pergunto para mim, pergunto para você aí. De quem é esse objeto que você escolheu, que você está segurando, ou que você está manipulando aí, ou pode ser um objeto maior, pense nisso, tá? Quem é você? Por que você está segurando? Para onde você vai com esse objeto? Observe, pense numa figura que podia estar segurando esse objeto. O que te vier a cabeça, o que você vai ser estimulado com esse objeto, tá? Então, eu estou aqui... Eu estou improvisando, brincando aqui. Fico pensando que o meu objeto, essas chaves aqui, são de uma pessoa que esqueceu aqui comigo. Eu não vou poder entregar para essa pessoa. Ela vai ficar sem entrar na casa dela. Eu tenho que ir embora. Ela já foi, foi embora de carro. Eu tenho que sair, vou viajar. E essa chave aqui vai acabar ficando comigo. Eu estou nervosa. Não sei onde eu vou deixar essa chave. Como é que eu vou entregar para essa pessoa? Ela vai ficar sem entrar. O que eu vou fazer? Estou de um desespero. É uma invenção aqui, o que me veio à cabeça, tá? Pense aí no seu objeto. Vou pegar um seguinte objeto. Vou pegar essa prancheta aqui. E vou pensar aqui no que eu sou. O que você é aí? Pegue um outro objeto. Me veio algo que eu sou uma pessoa que está anotando, fazendo uma lista de coisas que existe num determinado local. Eu trabalho numa sala, trabalho numa empresa de laboratório e eu estou vendo as caixas de remédios que estão chegando e eu estou anotando. Então, eu começo a anotar os lotes. Então, eu já criei um personagem que trabalha numa empresa de farmacêutica. Eu acho que trabalha no almoxarifado. É o que veio na cabeça e eu estou anotando as coisas dessa figura. Como é a postura dessa figura? O que ela quer? Ela está com pressa? Não está? Ela curte o que ela está fazendo? Caso você faça uma figura que é profissional, ela tem alguma dificuldade para fazer o que está fazendo? Ela tem um prazer grande ou ela faz aquilo só para cumprir uma função ou para sobreviver porque tem um salário? Eu fiquei pensando aqui na minha personagem. Esse tecido mais um objeto. Eu acho que eles não gostam de mim. Estão atrasados. Sempre atrasados. Sempre. A gente espera o dia inteiro. Eles não aparecem. Sempre atrasados. Aí. Ah, uma brincadeira. Gente, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse exercício. Brinque aí. Improvise. Solte a mente. Não se julgue. O que vier à cabeça, você vai improvisando, fazendo esse exercício. O importante é justamente não ficar se preocupando se é certo ou errado. Tá? Solte a mente. Quanto mais você pratica, mais você vai tendo experiências e abrindo a mente para desenvolver o improviso. Tá certo? Então, se você curtiu aí, escreva no comentário. Se você experimentou alguma coisa, comente. Vamos para o próximo. Vamos para esse jogo de improvisação que se chama Jogo do Status. Em que a gente vai entender um pouco mais as relações de poder nas cenas. Como é que você entende melhor um personagem e a dinâmica da cena, entendendo a posição dos personagens? A primeira demonstração, a personagem está numa posição superior, ou seja, como propõe o mestre Kit Johnstone, ele fala do status superior e status inferior. Então, é uma posição, é uma figura que tem mais controle da situação, a posição superior. E depois eu vou mostrar uma figura, a personagem, na posição inferior, que ela tem menos controle da situação. Ela tem mais fragilidade, menos autoconfiança. Vamos lá? Concentrando, primeira demonstração. Posição superior. Eu estou aqui há três anos e eu acredito que o meu trabalho tem sido excepcional. Eu acho que já está na hora de considerarmos uma promoção. E ó, eu sei que eu posso assumir muito mais responsabilidades aqui. Quando é que podemos discutir isso? Agora, vamos para a demonstração dois, a personagem, em posição inferior. Concentrando. Com licença. Oi, eu, eu, bem, eu só gostaria de saber se talvez pudesse a possibilidade de, quem sabe, falar sobre uma promoção. Eu? Eu, bem, eu não sei se eu estou pronta, mas eu gostaria de tentar. Eu gostaria mesmo de tentar. E, lógico, se nesse momento isso não é pedir demais. Você viu que a mudança de postura, tom de voz, expressão transforma completamente a cena? No primeiro exemplo, status alto, ou seja, poder de decisão, a personagem se sentia no controle da situação No segundo momento, a personagem com status baixo mostrava insegurança, medo de rejeição E mesmo a cena sendo a mesma, a forma como a gente joga a posição social do personagem pode mudar a dinâmica Então agora é sua vez de praticar, escolha uma situação comum do cotidiano e a interprete com status alto e depois com status baixo Se você conseguir, escreva aí nos comentários como é que foi a sua experiência E aí, eu espero que você tenha aproveitado esse mergulho no mundo da improvisação Com esses cinco exercícios inspirados em Kitty Johnstone Cada um deles é uma oportunidade incrível para investigar aspectos diferentes no seu trabalho como atriz, como ator Seja soltando mais a criatividade, lidando com o inesperado ou mesmo melhorando a sua escuta e conexão com o outro E não se esqueça, improvisação é prática Quanto mais você se desafie, mais você descobre novas camadas no seu trabalho Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações As próximas dicas e, é claro, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dessas técnicas Nos vemos no próximo vídeo Continue criando, improvisando Até a próxima Um beijo para você Tchau, tchau